Meus amigos, Deus abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus e que o Espírito Santo venha revelar que o que você deve fazer para conhecer a ele, para conhecê-lo, Deus quer se apresentar para você, Deus quer se revelar para você, você não pode ir até ele, mas ele pode vir até você, você não vai até ele enquanto não entendê-lo, quando você entendê-lo, quando você entendê-lo, então ele vai se fazer conhecido de você. É o que diz o texto que nós estávamos a falar, mas caiu aqui a ligação e nós estamos repetindo esse versículo, preste atenção por favor, Deus fala assim, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Dois pontos, em me entender e me conhecer. Como é que eu posso entender Deus? Eu só posso entender a Deus? Porque eu não o vejo, eu não o sinto, eu não o toco. Como que eu posso entender Deus? Ele se faz entender quando nos dá a sua santa palavra, quando nós lemos as sagradas escrituras. Quando você lê as sagradas escrituras, você vai entender Deus, você vai ter conhecimento dele, vai ter informações, melhor dizendo, dele. E uma vez você obtendo informações dele, então, você vai querer conhecê-lo. E aí é que ele entra em ação. Ele vem ao seu encontro e faz se conhecer por você, ele se revela para você. É isso que eu entendo aqui no texto sagrado, quando ele diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas faz o que se gloriar, glorie-se nisto. Dois pontos. Em me entender. Primeiro a gente entende Deus. E me conhecer. Depois a gente conhece a Deus. Como que eu faço para entender a Deus? Eu leio a sagrada escritura. Como que eu faço para conhecer a Deus? Quando eu leio a palavra de Deus, quando eu leio, eu entendo Deus. E então, eu desejo conhecê-lo. E então, ele se faz revelar para mim. Porque eu não posso ir a ele, mas ele pode vir a mim. E é isso que ele faz, ele se revela para mim. Esse é o segredo de você conhecer a Deus. Então, mas o que se gloriar, o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Que eu sou o Senhor. Que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, ele quer se revelar para você. Ele quer se revelar para você. Mas, para isso, você tem que entendê-lo. Como que eu vou entendê-lo? Lendo a sua palavra, as escrituras sagradas. Então, quando você lê de Gênesis a Apocalipse, você vai entender Deus direitinho. E é óbvio que você vai querer conhecê-lo. E quando você entendê-lo, que você suscitar dentro de você aquele desejo de conhecê-lo, ele, então, vai se revelar para você. E essa é a maior glória do ser humano. Essa é a maior glória de Deus em nós. Porque ele quer se revelar para nós. Ele quer. Ele é o primeiro a querer fazer-se conhecido por nós. Porque, sem ele, nós não podemos conhecê-lo. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, quando nós lemos as sagradas escrituras, nós temos entendimento para que, então, Deus venha ser conhecido, venha se conhecer, se dar a conhecer, se revelar para nós. Por quê? Porque quando eu entendo Deus através da sua palavra, há dentro de mim um desejo enorme de conhecê-lo. E aí, esse é o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos revela Jesus. É o Espírito Santo que faz-nos conhecer Jesus. Sem ele, não é possível conhecer a Deus. Mas o Espírito Santo vem quando vê que há interesse da nossa parte em conhecê-lo. e ele se revela para nós. Então, amiga e amigo, essa é a maior glória, a maior riqueza. É a bênção das bênçãos. É a riqueza das riquezas. Você conhecer a Deus. Porque o dia em que você conhecê-lo, nunca mais você será a mesma criatura. Toda a vida de fracassos que você teve até então desaparece e começa uma vida nova através de você, dentro de você. Um novo Espírito. Ele mesmo diz, eu lhes darei um novo coração, um novo Espírito. Uma vida nova. É isso que Deus quer fazer com você. E com todos. Não é uma questão de merecimentos, de mérito, mas é uma questão de a pessoa fazer a sua escolha. você tem as Sagradas Escrituras, comece a ler a Bíblia. Ele, Deus, vai fazer você entender o que você tem que entender, em princípio. Porque depois ele vai fazer você conhecê-lo e aí você vai compreender a Bíblia, a palavra dele. Você conhecendo a Deus, você vai conhecer, você vai entender a sua vontade para a sua vida. É isso que é o quê da questão. Como que eu posso conhecer alguém invisível? Como que eu posso conhecer alguém que eu não toco? Como que eu posso conhecer alguém que eu não sinto? Pois bem, você não toca, você não sente, você não vê, mas você tem acesso às informações sobre ele. E quando você tem informações a respeito dele, que estão escritas na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, então vai nascer, vai suscitar dentro de você um desejo de conhecer a Deus. e quando esse desejo acender, o Espírito Santo vem e revela o Senhor Jesus Cristo para você. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus. não se esqueça que, nessa virada do ano, que nós teremos, de domingo para segunda, nós teremos em todas as igrejas universais do Reino de Deus, a Santa Ceia. O último minuto do ano, quer dizer, nós vamos findar, terminar o ano participando do corpo do Senhor Jesus. E começar o ano novo, no primeiro minuto do ano novo, nós estaremos começando ao participar do sangue de Jesus. A Santa Ceia é isso, o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então, você vai receber no seu corpo o corpo de Jesus, o sangue de Jesus, que representa o corpo, que representa o sangue de Jesus. Quer dizer, nós vamos entrar o ano novo com Jesus dentro de nós. Essa é a fé. Quem crê, vai. Quem não crê, fica. Deus abençoe a todos de domingo para segunda. E a reunião começa às dez horas da noite em todos os tempos da Igreja Universal do Reino de Deus por toda a Terra. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus. Amém. Amém.